Olá, tudo bem com você? Como vai o seu coração? Como vai este coração cheio de ritmo que bate feliz porque está conhecendo mais de Deus? Ai, o meu coração bate muito, muito feliz todos os dias quando eu lembro que eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus? Então seu coração tem que bater de alegria. A Bíblia diz que o nosso coração se alegra na presença do Senhor e a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, ai o nosso coração se deleita na pessoa de Jesus. Estamos falando sobre o coração essa semana e não existe assunto mais gostoso. Falar que o nosso coração regenerado é um coração completo em Deus. quantas pessoas têm, vamos dizer, um coração volúvel, um coração tão atacado, tão triste, tão cheio de emoções negativas, tão cheio de experiências difíceis. Mas se você pegar este pacote aí do seu coração, talvez dilacerado, machucado, ferido, totalmente massacrado pelas coisas da vida, pelo pecado, você pode entregar ele, ó, nas mãos do Senhor. E sabe o que que ele faz? Ele transplanta, ele fala, toma um novo coração, filho. Toma um novo coração, filha. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Quando estamos no Senhor, transplantados no Senhor, temos vida. E ele quer nos dar vida que vale a pena ser vivida. Tem gente que tem um coração perfeito aqui dentro do tórax. Perfeito, bate muito bem, mas não quer mais viver. Mas quer se matar, quer parar com esse coração. Por quê? Porque o coração físico pode estar excelente, mas o coração espiritual, emocional, está um lixo. Eu quero dizer para você o que Deus quer fazer com o seu coração. Jeremias 31, 33, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Jesus. Você quer isto? Quer que Deus diga que o seu coração é dele, que você é povo dele? Então, já falamos, o caminho é entrega. O caminho é deixar o nosso coração nas mãos do Senhor, nas mãos certas. Eu quero ler mais algumas curiosidades do coração. Vamos lá? Através da batida do coração, ele manda ondas de pressão que vão pelas artérias e isto cria as nossas pulsações. As batidas do coração influenciam as atividades do cérebro e provém energia elétrica para cada órgão do nosso corpo. Os cientistas provam que quando um pulsar de sangue chega no cérebro, ela muda a atividade elétrica do mesmo. Quando um cirurgião diz que é necessário um transplante, é um assunto de vida ou morte. Este órgão vital descansa dentro de cada um de nós. Quando há transplante de coração, a melhora é na hora, mas leva um tempo para a mente se adaptar com o novo coração. Sabe, amiga, assim acontece conosco. Quando Jesus nos dá um novo coração, a nossa mente tem que se adaptar com esse novo coração. E nós precisamos deste novo coração ensinando o nosso cérebro, porque quando ele começa a ensinar o nosso cérebro, nós vamos receber a novidade de vida. Então, você está vendo, minha amada, como é importante o coração estar novo com Deus? Porque quando o coração está bem com Deus, quando você decide pela fé entregar o seu coração para o Senhor e ele entrega o dele para você, um novo, transformado, cheio do temor de Deus, cheio da presença de Deus, você vai começar a se comunicar com o teu cérebro. E o teu cérebro vai recebendo informações desse novo coração. E você vai começar a pensar do modo de Deus. E aquela atitude que antes você tomaria, agora você não toma mais, porque o seu coração te ensina. Olha o que diz a palavra lá em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aleluia! Junto com o coração vem um espírito novo. Quantas pessoas, né, tinham um coração terrível, totalmente sem temor de Deus, mas se converteram ao Senhor Jesus. E de repente tem atitudes totalmente contrárias do que faziam antes. Essa é a grande alegria de conhecer o Senhor. Ele vai liderando o nosso coração para nós caminharmos com Ele. Isso é maravilhoso. Quero continuar lendo Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Aleluia! Você está reparando uma coisa nesse texto? O Senhor não está querendo um quarto do seu coração. O Senhor não quer um pedacinho dEle. Ele quer todo o seu coração. Ele quer que você entregue, porque as mãos dEle são perfeitas e poderosas e amorosas. Creia nessa palavra, minha amiga. Creia nesta palavra. Ele pode pegar o seu coração, porque Ele é digno disso. Ele te criou e Ele só tem pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus, para mim e para você, são de paz. Para dar o fim que nós desejamos. Para dar o fim que vai alegrar o nosso coração. Vou ficando por aqui hoje. Amanhã nós temos o último capítulo sobre o coração. Prepara mesmo o seu coração. Cada pitadinha que você vai recebendo aí, seja um caminho para você deixar o seu coração se comunicar com Deus. Abra o seu coração. Desarme o seu coração. Para conhecer o coração do Senhor. Com certeza, como nós lemos aqui, isto será vida para você. Estou te esperando amanhã. Deus te abençoe.